Olá, bom dia! Salário mínimo a partir de amanhã será de R$ 1.100,00, um aumento de mais de 5% para o trabalhador. Termina hoje o prazo para sacar o FGTS emergencial. E veja também, vacina contra a Covid. Anvisa e AstraZeneca tratam de uso emergencial do imunizante de Oxford aqui no Brasil. Hoje é quinta-feira, 31 de dezembro, último dia de 2020. Fique com a gente, o Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de amanhã, 1º de janeiro, passa a valer o novo salário mínimo de R$ 1.100,00. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta conta pra gente. Olá, Tiago, um bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você e bom dia a todos que nos assistem. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial. Com o novo valor, o salário mínimo passa de R$ 1.045,00 para R$ 1.100,00. O aumento é de 5,26%. Quem ganha por mês vai receber essa diferença em fevereiro, depois de ter trabalhado no mês de janeiro. Para aqueles que são pagos por dia ou por hora, o valor mínimo na jornada diária passa a ser de R$ 36,67,00. Com a garantia de pelo menos R$ 5,00 por hora trabalhada. O novo mínimo vale para os setores público e privado. Também estão incluídas pensões e aposentadorias. O cálculo leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O ministro interino da Economia explica para a gente. Vamos ouvir. Este aumento do salário mínimo, ele está considerando uma previsão do INPC de 5,22%, que computa os 11 meses realizados já de INPC que temos, com a previsão do último mês, agora de dezembro, a melhor previsão que nós temos. Exatamente como fizemos no ano passado. Então, chegamos ao valor de R$ 1.100,00. Trabalhadores de todo o país têm até hoje para sacar o FGTS emergencial. O valor é de até R$ 1.045,00. Tem direito quem possui contas ativas do emprego atual ou contas inativas de empregos anteriores. O recurso ficou disponível automaticamente para os trabalhadores em poupanças digitais da Caixa. Os valores que não forem retirados voltam para a conta do FGTS. Para mais informações, é só acessar o site da Caixa ou consultar o aplicativo FGTS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se reuniu nesta quarta-feira com representantes das farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca para esclarecer pontos dos processos de pedidos de uso emergencial no Brasil de vacinas contra a Covid-19. Na reunião com a farmacêutica Pfizer, a Anvisa esclareceu que, caso necessário, a empresa poderá justificar o eventual não cumprimento de todos os itens do guia para submissão de autorização temporária de uso emergencial de vacinas. A agência informou ainda que cada pedido de uso emergencial será avaliado individualmente, mas podem ser aproveitados estudos e dados já apresentados a outros países, inclusive aqueles já submetidos à agência, para agilizar os processos. Já na reunião com o laboratório inglês AstraZeneca, ficou acordado que a Fiocruz, que é parceira do laboratório aqui no Brasil, deve fazer o pedido de uso emergencial do imunizante. Lembrando que o prazo para análise desse pedido pela Anvisa é de até 10 dias. A presidente da Fiocruz disse que a fundação vai fazer a entrega final de documentos à Anvisa para registro da vacina até o dia 15 de janeiro. Esta vacina, ela é não só eficaz, não só de alta qualidade, mas também uma vacina adequada para países de população do tamanho do nosso país. Já o laboratório União Química, que produz a vacina russa Sputnik, pediu autorização para iniciar testes clínicos da fase 3, que é a pesquisa com seres humanos. A Anvisa tem 72 horas para dar uma resposta. A Anvisa também alterou dois pontos dos requisitos mínimos para a submissão de pedido de autorização de uso emergencial de vacinas para a Covid-19. Agora passa a ser necessário apresentar somente informações sobre a previsão da quantidade de produto disponível para importação ou disponibilização. O outro ponto alterado diz respeito ao termo de consentimento a ser elaborado com os dados da vacina. A agência incluiu a sugestão de que seja usado o modelo simples disponibilizado pelo governo do Reino Unido ou outro modelo desenvolvido pela empresa em questão. A ciência foi uma das principais armas de combate à Covid-19 este ano. Para fortalecer a luta contra a pandemia, cientistas, órgãos do governo e universidades federais criaram uma rede de pesquisa no país. Uma das principais armas no combate à Covid-19, a ciência, contou com quase um bilhão de reais para o desenvolvimento de projetos contra o coronavírus. Para isso, foi criada a Rede Vírus, um comitê com especialistas, representantes do governo, agências de fomento, centros de pesquisa e universidades para reunir iniciativas de todo o país no combate a viroses como a Covid. Na Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, foram desenvolvidos testes para a detecção da doença. Nós também desenvolvemos, em tempo recorde, um teste de ELISA para a Covid-19. Em apenas cinco meses, esse teste foi desenvolvido, transferido no RAL, e ele já se encontra em fase de registro por biomanguinhos e escalonamento da produção. O CNPq, um dos principais agentes de financiamento da ciência no país, também teve papel relevante nas pesquisas contra o coronavírus. Nós estamos com uma ciência no Brasil que responde muito bem aos investimentos que recebe. Como vocês viram, todos nós somos testemunho de que hoje, para a sobrevivência no planeta, nós dependemos da ciência, nós dependemos da vacina. A coordenação dos esforços de planejamento e de investimento que vem sendo realizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é de central relevância a esse processo, não apenas em um período como este que vivemos, mas para garantir que o Brasil possa retomar a sua trajetória de crescimento social e econômico. O trabalho de cientistas brasileiros colocou o país no 11º lugar na produção de conhecimento relacionado à Covid-19. Com o apoio para o desenvolvimento aqui, de produtos como álcool em gel e ventiladores, o país economizou na importação desses itens, além de ter impulsionado a indústria nacional. O investimento em ciência também permitiu a criação de uma rede que vai permanecer ativa mesmo depois de passada a pandemia do coronavírus. E o ministro Marcos Pontes participou do programa Brasil em Pauta. Ele falou sobre os investimentos em ciência e tecnologia para o combate ao coronavírus e também sobre o futuro da base de Alcântara no Maranhão. Nós tivemos durante a pandemia aproximadamente um bilhão de reais investidos em ciência, tecnologia e inovações. Isso foi distribuído inicialmente, 100 milhões que vieram do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós aplicamos, através do CNPq, 30 milhões de dólares, numa chamada conjunta com o Ministério da Saúde, que investiu 20 milhões. Então, no total de 50 milhões nessa chamada, focando principalmente na reposição de medicamentos, no sequenciamento do vírus, em vacinas, no desenvolvimento de vacinas e no desenvolvimento de reagentes. Além disso, nós colocamos também uma parte dessa chamada para humanas, para as ciências de humanidades e sociais. Para quê? Porque é para o estudo do isolamento, o estudo dos impactos emocionais também nos profissionais de saúde e nas pessoas no isolamento. Então, isso também está sendo feito. Dos 100 milhões, 70 milhões, nós investimos através da FINEP, também em compras de equipamento, na mudança das linhas de produção das empresas, já pensando aí em ventiladores, equipamentos de proteção individual e coletiva e etc. Depois, nós tivemos um aporte, através da FINEP, de 600 milhões que foram colocados também para as empresas a um juros muito baixo e mais 352 milhões que foram colocados já, nós investimos primeiro na pesquisa e no desenvolvimento de inovações. E esses outros recursos, prioritariamente, foram colocados no aumento da escala de produção de reagentes, escala de produção de ventiladores etc. no país. Então, é um dinheiro extremamente bem utilizado. Lembrar que recursos para ciência e tecnologia é um investimento que dá retorno rápido, retorno garantido. E nós temos agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, num trabalho que está sendo feito com o Ministério, com a indústria, com todo o setor produtivo do país, o Congresso Nacional e o Ministério da Economia, para que esse fundo seja liberado de forma que nós possamos utilizar isso como investimento para alavancar a retomada do país utilizando ciência, tecnologia e inovações. Aproximadamente 30 anos que nós temos a base, o Centro de Lançamento de Alcântara, lá na cidade de Alcântara, e sempre com essa expectativa de, literalmente, decolar o projeto. Com o governo Jair Bolsonaro, nós tivemos um apoio muito grande para que, e sem dizer que é também a minha área, eu sou oriundo do programa espacial, então nós fizemos um grande esforço que foi acompanhado pelo Congresso, pelos deputados e senadores, no primeiro estágio, vamos dizer assim, desse projeto, na retomada desse projeto, que foi a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque esse acordo, ele permite que o país lance foguetes e satélites comercialmente de qualquer país que tenha qualquer componente americano. E 80% desses foguetes e satélites do planeta tem algum componente americano, ou seja, sem esse acordo, comercialmente seria muito difícil decolar o projeto comercial de Alcântara. Nessa segunda fase, que é esse ano, nós temos a preparação dos planos locais, vamos dizer, como desenvolver aquela região, como desenvolver a base, para que ela possa efetivamente se tornar competitiva mundialmente e se tornar um grande atrativo de recursos para o país no setor espacial, que é um mercado gigantesco. Para assistir a reportagem completa, basta acessar youtube.com.br tvbrasil.gov ou ainda pelo tvbrasilplay. O governo federal vai repassar até 2037, 58 bilhões de reais a estados e municípios para compensar perdas da Lei Candir. A primeira parcela já deve ser depositada nesta quinta-feira. Outros 4 bilhões serão repassados depois do leilão de petróleo de dois blocos na Bacia de Santos, em São Paulo. Criada em 1996, a Lei Candir isentou as exportações de vários tributos, inclusive estaduais, estabelecendo que os estados seriam compensados quando fosse aprovada uma nova lei que regulamentasse o repasse. Essa compensação ficou indefinida por 24 anos e a disputa só terminou agora. O novo decreto traz modificações para regularização de imóveis rurais em áreas da União. A reportagem é de Luciana Colares, de Holanda. O decreto do governo federal regulamenta a lei que é de 2009 e promove a melhor destinação das terras públicas federais, garantindo o cumprimento da função social. Pela nova regra, o procedimento de regularização das áreas rurais em terras da União terá mais agilidade e transparência por causa da tecnologia, que vai permitir acesso aos bancos de dados dos órgãos federais, o que vai possibilitar ao INCRA conferir se o imóvel possui ou não embargos ou alguma pendência ambiental, por exemplo. A partir de agora, também ficam definidos os documentos e as declarações que devem ser apresentados pelo requerente por meio físico ou eletrônico. Já para o primeiro semestre do ano que vem, o sistema deverá ganhar uma nova plataforma de gestão territorial. Conseguindo com isso o grande objetivo, que é agilizar esse processo e termos um resultado ainda mais expressivo a partir do próximo ano em termos de regularização fundiária e de emissão de títulos. E para começar o ano novo bem mais próximo da natureza, uma boa notícia. Foi prorrogado o decreto de desconto de 80% para visitar o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lembrando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão seguidos. Essa medida do governo federal é para incentivar a visitação e não deixa de ser um convite imperdível para começar bem o ano de 2021. O último Brasil em dia do ano fica por aqui. Obrigada pela companhia em 2020. Um 2021 cheio de notícias boas para você. A gente se encontra amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti